Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9, e tem o seguinte texto Qual dentre vós é o homem que se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem No ato de orar Um pai terrestre, com quantas deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar Se o filho ainda é criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino, formule a rogativa, ensopando-se de lágrimas Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção de família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas E, se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe considerar isso ou aquilo Consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação Suscetíveis de lhe assegurar a liberdade de pedir o que desejem E isso acontece aos pais terrenos Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres Lembra-te da compaixão e do discernimento, que já presidem o lar humano E não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Música 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 Obrigado.